Aya, eu sou a Kibu de Tupeki Aya, eu sou a Kibu de Tupeki A��, eu sou a Kibu de Tupeki na nikken, goよう, ksekutaga roka eki Vamos lá, vamos lá. A coragem de tua lia que a tua tua mecaí A coragem de tua lia que a tua tua mecaí Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. Música 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 Música